O que eu acho que é o mais importante desse tema, sob a perspectiva do movimento sindical, é o ceticismo e a problematização que a gente faz a respeito da solução permanente dessa questão via mercado. O que a gente tem pela experiência é que os outros mercadores que são negociados e mercantilizados é um império da especulação. Essa, na nossa visão, é uma perspectiva bastante problemática no que se refere à sustentabilidade dos recursos, por exemplo, que a gente tem que ter empregados ou garantidos para, em longo prazo, preservar a natureza. Então, a gente sabe que, a partir da crise dos mercados que começaram em 2008, 90% do mercado vinculado ao meio ambiente se desvalorizou drasticamente. Então, isso é bastante problemático se a gente for pensar que os recursos têm que ser sustentáveis e têm que ser perenes para mitigar e para solucionar os problemas que as comunidades vêm enfrentando. E, desde o movimento sindical, a gente também tem o que seria a nossa principal bandeira, que é o tema da transição justa. Ou seja, a gente sabe que a gente vai ter uma transição. A gente sabe que, se a gente quiser sobreviver nesse planeta, o modelo de desenvolvimento não pode ser esse. No entanto, essa transição, a gente quer garantir que ela não venha, não se recaia sobre os ombros dos trabalhadores, mais uma vez. Então, a gente quer financiamento, quer capacitação para os trabalhadores que, hoje em dia, estão alocados nos setores mais sensíveis e mais sujos da economia, não percam simplesmente os empregos, trazendo problemas para eles e para suas famílias. Então, o que a gente quer garantir é que esses trabalhadores e suas famílias estejam suportados por um mecanismo que possa garantir a qualidade de vida deles em longo prazo. né?